E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu já vi um monte de gente fazendo vídeo e arrumando amigos no Free Fire E a gente nunca fez, por isso que a gente não tem amigos E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar arrumar amigos hoje E vamos ver como que é isso Então eu vou jogar a sola, vou colocar uma roupa de... Assim, ótimo, perfeito Parece que Factor é tipo uma praça pra você arrumar amigos É onde as pessoas vão jogar uma bola, vão soltar um pipa Factor, é Factor Isso não é verdade Então a gente vai cair em Factor e tentar arrumar um amigo Se você conseguir, tenta na Ranked Na Ranked, na Banner Factor aqui É uma praça, onde tem amigos Não é uma praça É uma praça, vai na praça pra arrumar uns praças Tava esquecendo de deixar o like, né? Eu duvido, quem aí tinha deixado o like antes de eu falar, escreva nos comentários Quem não, deixa o like aí Não vale mentir, hein? Não vale mentir, tá bom? Eu não tinha E vamos ver se a gente consegue... Eu não tinha Tem uns caras aqui, Rosane Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ser amigo de alguém Ó, tem um cara aqui que tá caindo aí, ó Só tem eu e ele Não, quem mais? Não, não, não me bate, não me bate Amigo Não, 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 não Corre, amigo Aí, ó Dá tchau pra ele Mentira, eu fiz dois amigos? Não, isso não Esse não Esse é ofensivo Não é não Dá um aqui, dá tchau Amigos, amigos Abaixa, abaixa, abaixa Eu sou amigo? Você não pegou? Esse aqui, ó Usa esse aqui, ó Pera Eu vou te matar! Não, não, amigo! Faço mais amizade com vocês, não A gente matou Ele vai matar todo mundo Ih, ele tá com o bagulho de fogo Vizinho! Ele vai aparecer? Vizinho! Você usa fone de ofito, vizinho? Vizinho! Ô, vizinho! Tindam! Ô, vizinho! Vizinho! Ele foi embora Meteu o pé Tá, eu vou ver se eu acho um outro amigo aqui Procura alguém Nossa, que alto isso aqui, mano Que da hora O que você ouviu? Passos Nossa, dá pra mim Ali, ó Ali, ó, amigo Onde? Como que desce isso, meu? Apertou isso aqui Ah, espaço Cadê? Aqui, ali, ali Ah, tô vendo Nossa, quando não dá pra perceber Ixi, agora Fica batendo com o pau aí Até ele aparecer Aham Tô meio longe dele Pra ele não me socar Vem, ô, amigo Cadê você? Ali, 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 ó Abaixa, abaixa Amigo, amigo Ele é meio burro, acho Amigo Não fala isso do meu amigo Abaixa, abaixa Ah, virou amigo Tá com o pau no chão agora Amigo Aí, ó, pronto Você fez um amigo Eu fiz um amigo Mentira Taca o pau no chão Mentira que ele virou meu amigo Vou tacar a arma no chão Taca o pau também É ofensivo Não é, o pau não é ofensivo Ele virou meu amigo, será? Mas roubou minha arma Somos amigos Somos juntos, amigos Ali, ali Vamos, amigo Vamos, amigo Meu Deus, você tem um amigo, mano Eu nunca achei que isso era possível Nunca achei que isso aqui seria possível Eu não posso Ah, é Vamos, amigo Matou Morreu, morreu Tá morto Morreu morto Meu Deus Eu não achei que isso aqui era tão legal de fazer, não Não é divertido É muito legal isso Nossa, irmão Você toma um HS de uma Acadorada, irmão Acador Por que você tá agachando agora? Eu não sei Vai de carro, vai de carro Parece que é simpático Põe outra arma Ai Meu Deus Racha 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 de amigos Vou tirar um Racha Ah, não Tá fazendo barulho de carro Por que eu tô no carro que não é meu Ah, é Eu preciso proteger meu amigo Será que ele precisa de vida? Acho que não Nossa, eu preciso de colete Eu não tenho colete Você não tem colete Não tem nada Ah, mano É muito legal você espada em múltiplo aqui Fazer assim Além do carro Amigo, você tá indo embora Se você ficar muito longe Eu não vou saber se é você ou não Oh, meu Deus Amigo Fica calmo, amigo Você tá nervoso, amigo? Eita Tem 22 vídeos Pô, que o normal game acaba rapidinho, né? Será que sobra só você e seu amigo? Tomara Teve uma vez que eu tinha um amigo Mataram o meu amigo, sabia? Eu vou defender ele Ah, eu fiquei muito triste Você não é uma boa amiga, então Eu fiquei triste Eu não consigo salvar meu amigo Mas esse cara não para de correr Como será que ele tá querendo ir? Cara, vai com calma Você quer teu lugar preferido? Que gosta? Tô chegando Ele quer te levar lá? Será que ele tem outro amigo? Não sei Vamos ver Vocês deram a volta? Ah, sei lá Ele tava de carro Desistiu do carro Tô fazendo um Cooper agora Ele quer no e-drop Ele quer no e-drop É isso que ele quer Eu acho que ele gosta de adabro Será que ele quer adabro? Não sei, vamos ver Mas por que ele não foi de carro? Meu amigo da escola leu uma batata Ah, a gente tava aqui já A gente tava um aí Você me deram a volta Não entendi A gente já tava aqui já, amigo Caramba Meu Deus, é ele, né? É Tá bom Olha lá, viu? Tá caindo Brum, brum, brum Aí depois vem veneno Depois vira uma área tóxica Rosane A área que vazou o nuclear Olha aí, ó Viu? 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 É sim, Rosane Que funciona no devagulho Então eu acho que eles vão pôr na Ranked, né? Talvez Ih, olha lá Vem ninguém aí Porque expulsa, né, galera, né? Meu Deus O mini mapa sempre me assusta Ah, vou ficar aqui dançando Ih, ele pulou Caramba, amigo Você vai morrer, cara O que é esse cara aqui aí, hein? Au Meu Deus do céu Nossa E você pulou junto Meu Deus do céu Porque ele bateu com o pau, né? Vai ter que acompanhar uma chamada, Rosane Meu amigo, Rosane Você vai matar o seu amigo Eu vou levar pra mim me matar Eu acho que eu te conheço Nossa, já sei o que eu vou fazer Vou pegar meu Ah, tem gente no drop Tem gente no drop Tem? Tem Tá correndo pra cima, assim, ó Não tem milha Não tem o Chama um amigo Só precisa de amizade com esse aí também Não, só precisa de um amigo Meu Deus do céu Caramba Não, só precisa de um amigo Meu Deus do céu Caramba, mano Meu Deus do céu Eu quase matei meu amigo Que perigo Não pode passar assim na frente De quem tá armado Mano No primeiro dano Eu achei que era na cabeça dele O que ele vai querer vir no meu Meu Deus, me perdoa Meu Deus, me perdoa Meu Deus, me perdoa Me perdoa Porra Eu não faço mais amizade com vocês, não Meu Deus, me perdoa Meu Deus do céu Foi sem querer Calma, só faço isso com o pé dele Só isso Ele Ele nem sentiu Meu Deus, deixa eu pegar os kits Que eu deinei pra ele aqui Porque Meu Deus Espera, espera Cadê ele? Não sei Meu Deus Não vai ficar Você entrou no carro Ou você tá dentro? Isso Ah, bom Nossa Não sei se ele tava lá Aparece um gato Fica entrando debaixo da roda Nossa Quase que ele matou o amigo O único amigo que você tem Vamos sentar e esperar, amigo Amigo, eu tô te encoxando Mas é amizade, tá? Curar com a cabeça do seu amigo Ai, ai, ai Ah, eu sabia que tava pra árvore? Não, você não tá brincando comigo Meu Deus, cara Não, não, não Ai, meu Deus Ele vai morrer Meu Deus Para de ser batata Você vai morrer Ele tem gel Ufa, boa Ele tem gel Vou roxar com ele O cara de Salsor Deve tá falando assim Mano, não é possível, cara Eu entrei do Cuidado, amigo Ai, meu Deus Meu Deus Para de tirar Ele acertou você? Não, mas foi quase Vou me curar aqui atrás, velho Vai que, né Ele tem que matar o cara Meu Deus do céu, mano Amigo, vai com calma Ele tá tipo curando Você é meio maluco Será que alguém Que tá assistindo o vídeo Conhece ele? E vai me passar o id? Tirando a hora Que você atropelou ele Eu não perdoaria, não Eu te desci a panela Cadê seu amigo? Amigo, carinha Faz, beijo Meu Deus Precisa chamar meu amigo Meu Deus Será que ele morreu? Será que ele morreu? Será que ele morreu? Não Não Ah, meu Deus Não, eu não conheci Seu amigo morreu Certeza que meu amigo morreu Amigo, cadê você? Meu Deus Meu amigo morreu Ele não é safe Eu sei, calma Amigo, cadê você? Ele ali? Onde? Ali, eu vi subindo Um cara ali Eu não vi Eu ainda não tenho gel Bate o copo com a panela Amigo Será que meu amigo é o Drake? Não é? Não, eu esqueci o chapéu Não é? Eu serei seu herói Meu amigo Não, eu vou saber quem é esse Não, eu vou ser salvado Ali Cadê? Aqui Meu amigo Onde que cara foi parar, mano? Será que ele me aceita? Você me deu um like Não Deixa eu ver Eu adicionei Será que ele vai me aceitar? Vocês vão descobrir isso No próximo episódio Não Não esquece de deixar seu like Se você quer mais partidas com um amigo Bom, gente, é isso Um beijo pra todos Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau